Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tudo ótimo, todos ótimos e ótimas. Hoje eu trago esse vídeo de perfumes doces, especialmente para as formiguinhas, formivelhas do meu canal. Fiz uma seleção aqui com quatro perfumes bem docinhos, bem gostosos. Então, desde o início eu peço para vocês deixarem o like, que está ajudando o nosso canal. E quem estiver chegando agora, se inscreve aí, para ajudar a nossa família a crescer. Bom, o primeiro que eu vou apresentar para vocês e indicar... Ai, estou arranhando, está terrível. Voltei, gente. Para usar para tossir. Bom, o primeiro que eu queria, que eu vou indicar é esse aqui, o Olympia. Na versão Legend, não sei como pronuncia, mas é essa versão Legend, vou falar assim, que ele tem notas super interessantes, tá? Tem nota de areia, tem nota de sal, que é a marca registrada dos Olympias. Mas ao contrário do Olympia tradicional, que tem aquela nota de sal bem pá na tua cara, bem maresia, a nota de sal aqui é mais contida, mais escondida, sabe? Porque o que se destaca nesse perfume é cheiro de coco. Não só na minha pele, eu perguntei para várias pessoas que têm esse perfume também e falaram. Milena, minha pele é bala de coco pura, é bala de coco, não é coco verde, não é um coco natural, uma bala, sabe? Uma bala como se fosse uma bala sintética, daquelas bem saborosas de coco. É isso. Para quem gosta dessa nota, certamente vai ser mais perfume. Mas ele tem um que é de sensualidade também, não é só coco e tal, ele tem as outras notas que traz uma certa sensualidade, mas assim, é doce de trincar os dentes. Gente, esse perfume aqui, quando chegou para mim, eu dei duas generosas mesmo borrifadas em cada braço e uma aqui, no colo. E assim, me sufocou, tá? E é difícil, eu sou a louca das borrifadas, mas esse perfume é bombástico. Então, quem quer algo assim, extravagante, algo bombástico, que projete bastante. Até agora, né? Até o momento desse vídeo, o Olímpia, da família Olímpia, que mais projetou e fixou na minha pele, foi esse daqui, ganhou do tradicional. Mas esse foi o primeiro. Doce, doce, doce. O segundo é um baratinho, tá? É um baratinho para quem gosta ou tem um sonho, ah, eu quero investir no Good Girl, na versão leger, que é aquela versão mais doce, sabe? Eu indicaria, antes de adquirir o Good Girl leger, vocês conhecerem o Surreal Magic, da Avon. Porque é muito, muito, muito parecido. Eu já acabei com o frasco todinho dele, já comprei outro, e tá aqui agora esse meu cheio. E eu posso afirmar que é muito parecido, gente. Lógico que não é idêntico, mas sim, se você pegar... Eu tenho o Good Girl leger, tá? Se eu pegar e colocar um em cada braço, eu já fiz essa comparação. É assim, notável que é uma inspiração, sabe? É uma inspiração, sim. Que legal, né? Porque é da Avon, acessível, vem 75ml, se eu não me engano, nesse vidro aqui, mas rende, tá? Ele não é tão potente quanto o Good Girl leger, só que ele não é nada fraco. Ele é moderado. Esse perfume aqui é moderado. Tem uma performance boa, bem ok. E agora, para os dias frios, é maravilhoso. É um cheiro, assim, sensual. Então, na minha opinião, ele tem um cheiro sensual, mas a nota doce de leite na minha pele grita, sabe? Eu sinto claramente essa nota de doce de leite. É uma nota, é um doce de leite como se fosse aqueles que a gente faz em casa, sabe? Que minha avózinha querida fazia, que saudade. É bem caseiro, sabe? Então, é essa nota doce de leite que eu sinto aqui. O próximo doce, doce, doce importado, que eu indico, assim, vocês adquirem, para quem quer um perfume bem bombástico, mas esse, assim, é aquele perfume que chega antes de você nos lugares, que é o Scandal tradicional. Eu amo o Scandal by Night, e meu novo amor agora é o tradicional, que eu ando usando bastante. Gente, sério, é perfeito. Eu fui me apaixonar por ele esse ano, tá? Eu preferi o By Night. Hoje em dia, eu já nem sei qual que é o meu favorito, porque eu amo os dois. Mas esse é mais doce, tá? O By Night, ele tem a tuberosa, ele destaca uma floralidade maior, sabe? Aqui, é muito mel. Mel, mel, mel do começo ao fim. E aquela explosão de mel, sabe? Toma conta do ambiente, deixa aquele rastro, assim... Gente, sério, quando eu uso esse perfume, o meu esposo tem o costume de tomar banho em perfume, né? E perfume masculino tem tendência a ser mais explosivo. Mas quando eu uso esse perfume, apaga o perfume de qualquer pessoa, sério. Inclusive o dele, que um dia, esse tempo aí, a gente tava dando uma saída, e eu usei Scandal em todas as nossas saídas. Esse Scandal aqui, o tradicional. E ele se banhava de perfume e só sentia o meu cheiro. E eu também, eu não conseguia sentir o cheiro dele, porque o esquema, ele apaga o perfume alheio. É pra você se destacar mesmo. E o último, e não mesmo importante, que eu acho incrível vocês conhecerem, quem gosta de perfume doce tem que conhecer, é o Natura, Crisca Delírio. Esse Crisca é muito, muito gostosinho, gente. Ele tem nota de pipoca pra vocês terem noção da doçura que é. Nota de pipoca, ele é doce, mas não é aquele doce, assim, tão enjoativo, sabe? Eu não diria isso. Ele vai bem na vibe do... Como é o nome? Pure XS, que eu tenho também aqui. Que é um importado caríssimo. E ele vai bem na vibe, inclusive com a nota de pipoca. Mas ele não tem, não é bombástico, assim, sabe? Não é aquele perfume bomba igual a Scandal, não. Ele também entra na categoria de perfumes moderados. Mas eu aposto que quem gosta dos docinhos vai amar o Crisca Delírio. E aproveitando o gancho, já vou avisar vocês, eu vou deixar o site da minha revendedora Natura no bloco de informações e no comentário fixado, tá bom? Lá sempre eu deixo o cupom de desconto, se vocês quiserem comprar pelo site da Thaís e minha consultora. Ela sempre disponibiliza pras minhas inscritas cupons maravilhosos, gente. Então é isso. Esse foi aqui o top 4 de perfumes doces. Doce, doce do doce mesmo, pras formiguinhas. Espero que vocês tenham gostado das diquinhas. Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus permitir.